Música Desde a Antártica à Amazônia, o transporte de cargas da Força Aérea Brasileira será potencializado com a chegada do cargueiro KC-390. O avião será o maior já produzido pela Embraer, que além das cargas comuns, poderá transportar veículos, helicópteros e uma tropa de até 80 soldados. O novo avião substituirá os atuais Hércules C-130. O KC-390 apresenta-se como o mais moderno avião de transporte. Poderíamos dizer também que é um avião multipropósito, porque ele pode ser convertido em avião hospital, pode ser usado para combate a incêndio, para reabastecimento de caça. Esse é um programa realmente muito importante, tanto para a Embraer quanto para a Força Aérea Brasileira, que é a dona do projeto. E por que não dizer para o Brasil? Porque nós estamos fazendo um avião absolutamente no estado da arte, da tecnologia, que vai trazer um ganho operacional importante para a Força Aérea e está permitindo a Embraer também subir o seu patamar tecnológico para encarar o futuro e os programas que virão pela frente. É sem dúvida nenhuma algo que deve nos orgulhar. Nós acreditamos que não só é importante enquanto realização tecnológica e de engenharia, mas será sem dúvida também importante para a Força Aérea Brasileira. Existem hoje duas unidades do KC-390 em fase de testes. A entrega dos 28 modelos encomendados pela FAB está prevista para 2018. Outros países já demonstraram interesse na compra da aeronave. Nós temos nesse programa a parceria de três países, que são a Argentina, Portugal e a República Tcheca. Houve o interesse desses governos em fazer parte do programa e nós temos empresas nesses três países que fazem parte do desenvolvimento. responsáveis por partes do avião e que também fornecerão essas partes ao longo de toda a produção em sério. É um avião, eu diria, único, neste gênero, que, portanto, também vai propiciar para o país divisas em moedas estrangeiras. E aí Legenda por Sônia Ruberti